Salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Minuto Volume. Antes do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho, compartilha, faz de tudo para ajudar o programa Volume. É a nossa causa, sempre espalhar mais música pelo planeta. A história hoje, a história do Les Paul e suas invenções e contribuições na música. Lester William Pulfes, mais conhecido como Les Paul, nasceu em junho de 1915. Foi um virtuoso guitarrista e pioneiro no desenvolvimento de técnicas e instrumentos musicais elétricos. Foi considerado o 18º melhor guitarrista do mundo pela revista norte-americana Rolling Stone. Les Paul começou a se interessar por música aos 8 anos de idade, quando começou a tocar gaita. Logo aprendeu banjo e, posteriormente, guitarra. Descontente com as limitações dos violões, Les Paul começou a experimentar com amplificação de guitarras aos 13 anos, em 1928. Ao colocar um receptor telefônico sobre as cordas do instrumento, ele criou seu primeiro protótipo de guitarra em 1941. A guitarra elétrica, propriamente dita, chegou ao mercado em 1952, época em que o rival, Leo Fender, estava terminando de desenvolver a Telecaster. A estrutura da guitarra criada por Les Paul mudou pouco desde os anos 50. Les Paul criou também o gravador de multicanais, responsável pela sobreposição de pistas na gravação. A invenção criou uma revolução na indústria fonográfica. Em 12 de agosto de 2009, Les Paul morreu de complicações de pneumonia. Ele deixou a esposa e quatro filhos. E esse foi o Minuto Volume de hoje, galera. Escreve aí nos comentários o que tu achou desse vídeo. A importância do Les Paul na música é imensurável. E pra tu saber muito mais sobre música, toda quinta-feira o que que tem? O que que tem? Pô, tem Programa Volume ao vivo, às 20 horas. Tu confere lá no facebook.com.br Programa Volume RS E também no youtube.com.br Programa Volume. Valeu! Grande abraço!